Bonjour mes amis! Como é que vocês estão meus milionários? Estão bem! O vídeo de hoje vai ser como foi que eu cheguei na Holanda Cheguei, 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 cheguei Não nitidamente como eu cheguei na Holanda Como foi o meu período aqui na Holanda Mais ou menos de um ano, um ano de adaptação aqui Vou dizer pra vocês, o meu primeiro ano foi muito depressivo Eu entrei numa mini depressão, eu chorava muito Eu não vou dizer que eu me desesperei Mas foi uma fase que eu não gostaria de passar novamente Porque foi uma fase muito dura pra mim Quando eu morava no Brasil, eu tinha muitos amigos Sempre fico comunicativo, então eu sempre tive amigos ao meu redor Tinha minha família, pois a gente vivia muito apegado um com o outro Eu morava na casa da minha mãe Brigava com meus irmãos todos os dias Falava a minha língua, né? Apesar de eu falar o português mal que sua mana Era feliz e não sabia Só que quando eu cheguei na Holanda Foi nos três primeiros meses Foi aquela maravilha, sabe? Quando o homem tá apaixonado E quer te levar pra conhecer o país dele Então no começo meu marido me levava aqui Me levava ali Me levava em Amsterdã Deirar, Roterdã Mastricht Nas cidades mais conhecidas aqui da Holanda Pra me mostrar como é o país dele Hoje eu reclamo com meu marido Porque o único lugar que ele me mostra É o banheiro, a cama A sala pra limpar A cozinha, a roupa pra lavar Porque no começo era isso Agora é só coisa pra fazer dentro de casa Como foi que eu cheguei assim A ter uma mini depressão? Porque você chega num país Que você não fala o idioma deles Você não entende um A Um A, tá? Mesmo que eles falem inglês Porque assim, eu cheguei aqui Não sabia falar nada, nem inglês Eu só era tudo na mímica ali Tudo ali na arte do Karatê, sabe? Tudo desenhando no chão Mas depois eu fui aprendendo o inglês Com meu marido Porque ele exigiu que eu aprendesse o inglês Porque ele dizia que ia ser muito bom pra mim Depois, comunicar com a família dele E se comunicar com outras pessoas E eu agradeço muito ao meu marido Por ele ter me incentivado a estudar o inglês Pois a gente estudava todo dia juntos Era na prática, pessoal Nunca fui pra escola Então meu inglês é prático Não vou dizer que meu inglês é 100% Mas eu converso legal horas e horas Com uma pessoa em inglês Sem nem ter nenhum problema E aí eu aprendi o inglês Mas mesmo assim, sabe? Você sai na rua Eles estão falando o idioma deles Então você se sente um pouco aquada Em falar inglês Eu me senti aquada Durante um ano todo Você não tem amigos Você não tem com quem conversar Você tem só o seu marido Que passa o dia todo No trabalho Chega só a noite Eu comecei a trabalhar aqui na Holanda Limpando casas, tá? Pro tempo passar mais rápido E ganhar um dinheirinho também Mas mesmo assim Você chega num país No inverno Que eu cheguei no inverno Em fevereiro E é todo mundo dentro de casa É aquele frio E você não vê ninguém na rua Que eu digo assim Ninguém na rua É como no Brasil A gente vê os vizinhos sentados lá fora Um chama o outro pra tomar um café Aqui não existe isso, pessoal É todo mundo dentro de casa Cada um no seu quadrado E tem vizinhos aqui Que nem se fala um com o outro Eu tô falando em alguns lugares Porque eu converso com todos os meus vizinhos aqui Mas eles são muito assim Pra você ir na casa de um vizinho aqui Você tem que marcar um dia E um horário, entendeu? Não vai chegando assim Cheguei, chegando Então pra mim Eu não falava holandês Às vezes eu não me sentia bem Em estar no meio dos holandeses Então eu era aquele extraterrestre Ali num país desconhecido Num mundo desconhecido Numa língua desconhecida Então isso tudo Foi assim Algo muito depressivo Na época não existia o YouTube Pra gente matar a saudade Assim, assistindo alguns vídeos Não existia nada disso Então a minha vida era assim De manhã acordar Ir pro trabalho, né? Limpar as casas Às vezes eu tinha duas, três casas Voltava pra casa E fazia o quê? Nada Só assistia televisão Em holandês É... Ia no centro sozinha É... Depois eu me inscrevi Numa academia Ia pra academia Muitas vezes eu chorava Porque eu via as pessoas Amigas juntas Amigos juntos E eu não tinha um amigo sequer Na época eu não conhecia Nenhum brasileiro Nada, nada, nada Porque eu moro assim Lá embaixo da Holanda, né? E isso pra mim era terrível 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 Eu acho que eu peguei um trauma Tão grande Tão grande Tão grande Que até hoje, meu coração Eu não gosto de nada De reunião em holandês Eu não gosto de aniversário de holandês Eu não gosto disso Porque eu peguei trauma Não que eu não goste das pessoas Eu não gosto de estar nesse ambiente Porque eu peguei um trauma disso E eu prefiro não ir Prefiro ficar em casa Do que estar na muvuca Mas depois que isso passa Por exemplo, eu comecei a estudar holandês Ir pra escola Aprender o holandês As coisas foram mudando E nesse período eu conheci outras brasileiras Que moravam aqui Porque você ficava no convívio de brasileiros novamente Você estava falando a sua língua Então as coisas começaram a mudar A cultura holandesa é totalmente diferente da cultura brasileira Mas eu amo o meu país Amo a minha cultura brasileira Eu te digo assim Se você está querendo ir pra outro país E você está com dúvida Mana, vai! Isso, 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 isso É a dica que eu te dou Vai! Por mais que pra mim tenha sido deprimível Um pouco de depressão E tal Mana foi a melhor escolha que eu fiz Na minha vida Coração Me ouve, mulher É a melhor decisão que você toma Uma, porque você anda num país Que você não tem medo de nada Duas, porque você trabalha e vê Onde você está colocando o seu dinheiro Você sabe no que você está gastando No Brasil, infelizmente Mesmo quando eu vou pro Brasil Eu gasto dinheiro Eu não sei onde enfio esse dinheiro Porque o dinheiro some O dinheiro some no Brasil Mas, mana, se você está querendo ir Coração, vai! Porque você vai ter uma nova experiência Você vai conhecer pessoas Você vai ver um outro mundo Você vai ver outras culturas É melhor você tentar Do que ficar no Será, 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 será Então tenta Não fica com esse negócio Ah, se eu for Não for me atapitar Não sei o que Que eu não vou conseguir Eu sou muito grata a Deus Por eu não ter tido Esse problema de Ah, será que eu vou? Não, eu estava apaixonada Pelo meu gringo, tá? E eu disse Não, eu vou Eu vou Não quero saber Eu vou E vim Por mais Que eu tivesse passado Por tudo isso Chorado Mano Foi a melhor escolha Que eu fiz, coração Foi a melhor escolha Que eu fiz Porque E eu vivo num país Sem medo Sem medo Sem medo Vou ali Vou aqui Volto sem medo nenhum Então Se você tem essa oportunidade Vai Porque será a melhor coisa Que você vai fazer Na sua vida Primeira Peça a direção de Deus Que Deus vai te mostrar A hora O momento O caminho certo Que você deve ir Tá bom? Pessoal, esse era o vídeo de hoje Que eu tinha pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Me sigam lá no Instagram Porque eu estou fazendo Alguns stories lá Tá bom? Fica com Deus E até o próximo vídeo E tchau